Olá, Miguelinos, seguidores de São Miguel Arcanjo Oficial. Este é um convite aí muito bacana, né? Para colocar um pouco de mistério na sua noite de domingo. Então, hoje, às 22 horas, live do purgatório. Momento de estudos, né? Momento de reflexão e momento, então, de oração. Aqui, estou com um tercinho lindo na mão de São Miguel Arcanjo. E nós vamos fazer, então, hoje à noite, além desse estudo, o terço do amor, né? O terço das almas do purgatório, como ele é conhecido, tá bom? Olha aqui, larga tudo e vem às 22 horas. Nós teremos uma noite muito agradável aí para falar sobre essa grande devoção que está crescendo aqui na nossa página, que é a devoção das almas do purgatório, né? Quem é devoto de São Miguel tem obrigação de ser devoto das almas, porque São Miguel Arcanjo, um dos grandes ofícios dele, era de condutor das almas, de consolador das almas do purgatório, né? Tanto que a ele foi dado o título de psicopompo. Palavrinha estranha, né? O psicopompo é aquele que conduz as almas, então, após a vida. Bom, após a vida, lheia-se de passagem aqui, a morte. Mas não é para se preocupar, porque não é um assunto que vai trazer espíritos para a sua vida, como muitas pessoas me perguntam lá no direct. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. As pessoas têm medo de acender vela dentro de casa, em função das almas, acham que serão assombradas. Gente, isso aí é crendice popular, tá? Quem é católico não tem que pensar dessa maneira. Então, vem hoje de noite, nós vamos botar tudo sobre a mesa e tirar essas dúvidas do pessoal, tá bom? Até mais!